Trabalho em equipe multiprofissional. Hoje vou trazer esse tema aí para vocês, que recentemente dei uma palestra e foi questionado sobre como que a gente faz para acabar com esses problemas aí das erras, das profissões e achei muito importante trazer para vocês, porque é algo que eu realmente vivencio bastante, eu tenho uma relação muito boa com outros profissionais das áreas e já foi um problema para mim também e hoje não é, não é devido a questões de relacionamento exatamente com esses profissionais aí e mostrar, a gente mostra que a gente, nosso conhecimento fica mais fácil. Então o nome do artigo é Trabalho em equipe multiprofissional na saúde, da concepção ao desafio de fazer na prática. Isso é uma revisão bibliográfica, um artigo simples, mas que é importante a gente parar para pensar. Então, quando a gente fala em atendimento trabalho multiprofissional, a gente precisa saber de onde veio esse negócio aí de trabalho multiprofissional. Então o trabalho multiprofissional ele veio devido ao atendimento a população brasileira, que antigamente não existia o SUS. Quando inventaram o SUS, criaram o SUS, o SUS veio com o objetivo de política de compromisso do Estado para a população, ou seja, todos nós temos direito ao SUS, todos nós temos direito à saúde pública. Por mais que o SUS tenha suas falhas, todo mundo bate no SUS, dizendo que o SUS não funciona, que o SUS é isso, que o SUS é aquilo, ele é muito bom, né? Se você for... Tanto que o SUS, ele é referência, né? A gente sabe que os gringos estudam o SUS, isso porque eles querem achar uma forma de lidar com a saúde dos seus países, né? Se a gente pensar nos Estados Unidos, você vai para lá, não está com plano de saúde, caro, pegou, né? Porque é absolutamente caro os gastos diários de uma pessoa no sistema médico de saúde. Se você chega lá, teve um doctor, vai pedir um exame, vão te cobrar tudo, né? Então aqui a gente tem o SUS com sete anos, com o potente mesmo, fazendo tudo gratuito. A gente paga impostos e a gente tem esse direito. Então é gratuito quando a gente pagou o imposto para isso. Então o SUS, ele preconiza uma nova postura por parte dos gestores profissionais da saúde. Ou seja, quando chega no hospital, a gente sabe que cada um tem sua hierarquia ali. E aí eles começaram a entender que a gente precisava ir um pouquinho mais além, entender mais sobre cada determinada área da saúde. Então, com a criação do programa Saúde da Família, ficou ainda mais evidente essa importância de um trabalho multiprofissional. Por que, Pablo? Porque o programa Saúde da Família, ele pega pessoas mais carentes, pessoas mais necessitadas, vai à casa da pessoa, ou a pessoa vai até o posto de saúde, e eles fazem uma entrevista. Só que essa entrevista, geralmente, vai feita com mais profissionais. Então, vamos pegar o exemplo. Vai lá o assistente social e vê uma questão de saúde que eu, eu não vou ver. Entende? Vou ter que buscar entender aquilo. E aí lidando com esse profissional, eu vou conseguir entender. O médico chega e vai ver, ah, tem diabetes, passa remédio para diabetes. Aí vai lá e vê, chegou o fisioterapeuta e fala, olha, tem que sabotar uma atividade física, não se tomar remédio. Aí chega o nutricionista, o nutricionista e fala, olha, você vai ter que ajustar essa alimentação, a sua realidade aqui, e aí já faz uma coisa. Então, ficou muito amplo esse trabalho, né? E o trabalho em equipe, então, ele pressupõe trocas significativas, tanto de conceitos, teorias, métodos, quanto de práticas. Então, o meu conceito de atividade física, as minhas teorias, tudo é meu, né? Que eu busquei, a forma que eu vejo é uma. A que o meu colega busca é outra, né? Então, por isso que é muito importante o trabalho em equipe, a gente saber que cada um tem uma visão. Muitas vezes a gente quer tirar nós como certos e o outro como errado. Tem pessoas, né, que a gente já é outra função aí, mas tem pessoas que acreditam que o outro sempre está certo e ela está sempre errada. Aí eu vá para o lado da psicologia, não vou entrar aqui. E aí a gente lida com o desafio de lidar com o outro. Aí, galera, é outra coisa, né? Eu saber lidar com uma equipe. Uma coisa é eu tenho meu consultório, minha clínica, meu estúdio, eu vou lá e eu sou o dono do negócio. Eu comando, né? E aí com outras pessoas é diferente. Eu só preciso saber lidar com a visão do outro. Saber que aquela pessoa, muitas vezes, ela tem um ego muito maior e não aceita estar errada. Ou eu tenho um ego muito grande e não aceito que, é a minha opinião, pode ser lapidada, pode ser mudada. Então, isso é algo muito particular, né? A gente vê aí a pergunta que me foi feita é isso. Como que a gente faz para quebrar, né? Eliminar isso. Parte de mim, querer entender a visão do outro. Me colocar, saber que aquela pessoa tem uma experiência, teve deficiências que levou ela a ter esse posicionamento. Logo, a outra pessoa começa a perceber que eu quero entender ela. E aí a gente vai buscando uma forma de pensar, de levar saúde, de levar conhecimento e informação. Então, a informação é simples, a gente vai levar o conhecimento para a pessoa, para os nossos alunos, nossos pacientes, seja medicionista, psicólogo, terapêutico, deficiência física, enfermeiro, enfim. E aí, aprender e lidar com as próprias diferenças e com as dos outros. Diferença dessas de saberes não pode ser considerada como entrave às práticas, mas como possibilidade de ampliar e potencializar os processos interativos e encontrar respostas múltiplas para os problemas de saúde. que, na maioria das vezes, esses problemas são multifatoriais, ou seja, o que eu falei para vocês. Chega o médico, dá um remédio para diabetes. E aí, porque está com diabetes, porque já está com diabetes e ponto. E aí chega o Pablo lá e fala, cara, não está se movimentando, não está se sedentário, vamos mexer esse corpo, vamos gastar energia, está só comendo. Eu, como profissional da fisioterapia, eu posso sim e devo orientar sobre, olha, está comendo pão demais e está... Não é que o pão não possa comer, né? Daí a nutrição fala depois. Está consumindo muito carboidrato, né? Não está se movimentando, está bebendo demais, está dormindo pouco, tomando pouca água, está comendo fritura demais, esse monte de doce pós-almoço não precisa. Então, isso, eu vou orientar. Aí vai chegar quem? O nutricionista. Aí ele vai chegar e vai lapidar, galera, olha só. Vamos baixar uma dieta, né? Que caiba na sua função, tal, 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 tal. O núcleo vai fazer a prescrição da dieta. Eu vou falar, analisar ali como está e vou falar, olha, não está legal esse treino aí. Mas o nutricionista é quem vai fazer isso. Assim como um treinamento personalizado pode ser feito por cansooterapeuta, pode ser feito por uma pessoa de educação física, para a realidade daquela pessoa. Assim como um psicólogo vai entrar e vai entender por que aquela pessoa está consumindo tantos alimentos calóricos, qual a dificuldade dela pode ser financeira, pode ser de relacionamento. Enfim, o psicólogo vai entrar na parte mais emocional e tentar entender. E aí a gente vai trabalhando de uma forma conjunta. Então, é muito interessante a gente pensar num contexto geral. Esse estudo, ele segue depois ali falando, comparando um estudo com o outro. E as dificuldades que as pessoas encontraram, realmente, nas suas práticas, cada estudo com a sua prática. Mas, eu preciso pegar esse contexto e trazer para vocês uma forma mais simples. Não ficar debatendo esses estudos aí. Podem ler depois. Mas a gente pensar como que a gente vai lidar com esses profissionais. Como que eu faço? Eu sempre digo, né? Eu tenho uma rede de profissionais que eu trabalho. E eu tenho psicólogos. Eu tenho fisioterapeutas também. Eu tenho nutricionistas. E tenho médicos. Eu tenho uma médica que eu posso indicar para tal aluna, para tal paciente. Eu tenho um psicólogo que eu posso indicar. Por que eu tenho mais chumo? Porque cada pessoa se encaixa em um profissional. É aquele negócio. As pessoas vão fazer musculação e não gostam da musculação. E aí eu digo, ele treinou errado. Senão, muitas pessoas chegam na musculação. E é um treino que, geralzão, o instrutor deu um treino, ele passou e ficou abandonada na foda de musculação. Fez errado, fez com pouca carga, fez com carga demais. E é a mesma coisa com outros profissionais. Se eu indico para um nutricionista que é mais radical, eu tenho nutricionista que é mais radical. Eu sei que vocês precisam de algo mais radical para manter uma perda de peso, para um ganho de peso. Então, eu mando para aquele delírio. Para outro que está mais, eu passo mais dentro, precisa de uma questão mais interna, eu já passo para uma nutricionista lá que ela vai se importar mais dessa parte do ser. Assim como tem médico que eu indico, esse médico aqui é mais amplo, acho que vai ser interessante para ti, para tal coisa. e é assim que a gente vai indo. Por isso que é muito importante a gente ter profissionais. Eu sempre digo, eu sendo psicoterapia, eu tenho dico que eu sou psicoterapia. Muita gente fala, mas se eu morrer, você está perdendo dinheiro. Não, não estou perdendo dinheiro. Eu preciso saber que tem coisas que eu faço, tem coisas que eu não faço. Eu não faço tudo. Tem vezes que eu não tenho horário, não vai encaixar na minha agenda, vai ficar uma bagunça, vai me sobrecarregar. E muitas vezes, meus próprios alunos, eu não acho legal eles ficarem tanto tempo comigo. Eles vão lá fazer o treinamento deles e vai para outro. Ou o meu paciente, vai para outro. Então, sempre buscar coisas diferentes. Não tem essa questão de tudo para mim, nada para os outros. O universo é amplo, abundante. Então, a gente saber passar aí. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo dessa aula de hoje. Que vocês reflitam sobre essa ideia de trabalho multiprofissional. Que vocês estão fazendo trabalho multiprofissional, que vocês estão achando que vocês são de tudo. Que vocês fazem treinamento, prescrevem dieta, revisitam, fazem recovery. e é isso. Se você, enfim, vocês fazem tudo, vocês são mais top da galáxia. Vocês podem ser os mais top da galáxia. A ideia é que vocês sejam de fato. Mas saber também passar para outros profissionais que estão tão diferentes. Então, como eu disse, isso daqui, eu estava fazendo uma palestra e eu falei que vou ter que levar isso para os alunos na costa porque eles estão um pouquinho mais na frente. Fica essa reflexão para vocês aí. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui embaixo. Principalmente, a opinião de vocês. Eu quero saber de fato a opinião de vocês que é muito importante para mim. Segue lá no Instagram, arroba papo do bar, para a gente conversar, trocar, fazer uma rede, uma rede de network muito importante. Já, pessoal, nos vemos numa próxima. Até mais. Fiquem bem.